Apesar de passar por um momento de transição, The Walking Dead é um dos grandes sucessos no mundo das séries. Com isso, os assinantes aguardam ansiosos pela nona temporada de The Walking Dead na Netflix. O serviço disponibilizou recentemente o oitavo ano da série e já contratou os episódios do nono ano. Apesar da boa notícia de que o serviço já adquiriu os direitos da nova temporada, a série ainda possuiu a maior janela de exibição entre a TV e a chegada no serviço. Por isso, não espere que a temporada chegue tão cedo no catálogo da Netflix brasileira. Nesse vídeo, explicaremos quando estreia o novo ano da série, mas antes, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, dar um like no vídeo e ativar o sininho. Mesmo com muitos rumores de cancelamento e a queda iminente de audiência, a série tem resistido e ganhado renovações. Em janeiro de 2018, a série ganhou a nona temporada e com muitas mudanças em sua estrutura. Andrew Lincoln, que interpreta Rick Grimm, deixou a série para se dedicar à família. Já Lauren Cohan, que dá a vida a Maggie e Greening, afirmou que era impossível seguir com os compromissos em outras produções. Sean D. Beckley, Pollyanna McIntosh, Tom Paine, Alana Masterson e Kathleen Nacon também deixaram a produção. Na nona temporada da série, vemos os sobreviventes um ano e meio após o fim da guerra, reconstruindo a civilização sob a liderança firme de Rick. É um momento relativo de paz entre as comunidades que trabalham juntos, olhando o passado para moldar o futuro. Mas o mundo que eles conheciam está mudando rapidamente à medida que construções criadas pelo ser humano continuam a se deteriorar e a natureza avança, mudando a paisagem e criando novos desafios. Com o passar do tempo, as comunidades enfrentam obstáculos, perigos e, é claro, o álcool em inesperados. Mas nada os prepara para a força formidável que estão prestes a enfrentar, o que ameaça a ideia de civilização que eles trabalharam arduamente para construir. Como informamos anteriormente, diferente de outras séries, The Walking Dead possui a maior abertura entre a TV e a Netflix. Diferente de outras séries que chegou entre seis meses e um ano com a nova temporada, a série de zumbis demora cerca de um ano e meio para ser disponibilizada aos assinantes. Por isso, a previsão de estreia da nona temporada de The Walking Dead na Netflix é para 2020. Todos os episódios devem ficar disponíveis nessa data. Se você está aguardando chegar alguma série na Netflix, deixe aqui no comentário, nós iremos pesquisar e fazer um vídeo para vocês, ok? Um abraço e até mais! Um abraço e até mais!